E aí deputado, tá na lista aí do Fachin? Pô, não tô de novo, pô, que decepção pra esquina no Brasil A Petralhada vai chorar a noite toda hoje Vai ter duas pessoas maravilhosas aqui Carlos Aratini e Maria do Rosário Mas o que é isso Maria do Rosário? A Papuda lhe espera Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço Valeu, valeu